Quando o presidente e o Fabinho me contataram, contataram a minha empresa, meus empresários, o clube lá não queria me liberar, eles conversaram comigo, falaram que como a gente tinha sido campeão não era momento de sair, que eu tinha me valorizado e tudo mais, mas quando eles me ligaram eu só falei para os meus empresários, cara, eu vou dar um jeito aí, porque eu quero ir, acho que é uma fase muito importante na minha carreira e vai ser muito bom para mim e para minha família e logo que veio o Corinthians eu falei, cara, não tem como eu dizer não, vamos dar um jeito e vamos conseguir, aí falei com todo mundo, lá eles entenderam a situação, entenderam o que é o Corinthians e o presidente e o Fabinho foram muito importantes também, que tiveram paciência, porque o clube tem uma dificuldade nas negociações, mas agradeço a eles até pela paciência, né, e no final das contas é tudo certo, então agora é vestir a camisa e representar o clube da melhor maneira possível.